Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, aqui quem está falando é Marcelino Araújo, dia 26 do 2, 2017, são 14 horas e 55 minutos. Esta é a leitura bíblica diária de hoje, vou ler em Isaías capítulos 21, 22 e 23, seja bem-vindo. Peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul que tudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada, o pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó elão, sitia, ó média, que já fiz cessar todo o teu gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderaram de mim, como as dores daquela que dá à luz. Fiquei abatido quando ouvi, e desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me, a noite que desejava se me tornou em temor. Põe-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor, vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vira um carro, com um par de cavaleiros, um carro com jumentos, e um carro com camelos, é ela que observe atentamente, com grande cuidado. E clamou, um leão, meu Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um carro com homens, e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse, caída é, Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Dumar, gritam-se, gritam-me de sair, guarda, que houve de noite, guarda, que houve de noite. E disse o guarda, vem amanhã, e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Peso contra a Arábia, nos bosques da Arábia passareis, à noite, ó vinhandantes de Dedanim. Saí com água ao encontro dos sedentos, moradores da terra de Temã. Saí com pão ao encontro dos fugitivos. Porque fogem de diante das espadas, de diante da espada desembainhada, e de diante do arco armado, e de diante do peso da guerra. Porque, assim me disse o Senhor, dentro de um ano, como os anos de jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Kedah. E os restantes do número dos flecheiros, os poderosos dos filhos de Kedah, serão diminuídos. Porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Peso do vale da visão. Que tens agora, pois que com todos os teus subiste aos telhados. Tu, cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus governadores juntamente fugiram. Foram atados pelos arqueiros, todos os que em ti se acharam. Foram amarrados juntamente, e fugiram para longe. Portanto digo, desviai de minha vista, e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Perdoe-me. Porque dia de alvoroço, e de atropelamento, e de confusão é este da parte do Senhor Deus dos exércitos. No vale da visão. Dia de derrubar o muro, e de clamar até os montes. Porque Elão tomou a aljava, juntamente com carros de homens e cavaleiros. E que descobriu os escudos. E os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordens às portas. E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque, e vistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajuntastes as águas do tanque de baixo. Também encontastes as casas de Jerusalém, e derrubastes as casas para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os dois muros, para as águas do tanque velho. Porém, não olhastes acima para aquele que isto tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia para chorar, e para prantear, e para raspar a cabeça, e singir com o silício. Porém, eis aqui gozo e alegria, matam-se bois, e degolam-se ovelhas, come-se carne, e bebe-se vinho, e disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta é a maldade, esta maldade não vos será espiada até que morrais, diz o Senhor Deus dos exércitos. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos, ainda anda e vai ter com este tesoureiro, com Sébina, o mordomo, e diz-lhe, que é que tens aqui? Ou, a quem tens tu aqui para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó o próprio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento, e será naquele dia que chamarei a meu servo, Eliakim, filho de Ilquias. E vesti-lo-ei da tua túnica, e singi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego no lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá, e a carga nele, que nele estava, se desprenderá, porque o Senhor o disse. Peso de tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Kitim, lhes foi isto revelado. Calaivos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidon, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidon, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo, eu não tive dores de parto, nem dei a luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouviram as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Quem formou este desígnio contra tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda glória e envelhecer os mais nobres da terra. Passa como Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas e disse Nunca mais resultarás de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidon. Levanta-te, passa a Kitim e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeios, ainda este povo não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus palácios, porém, converteu-a em ruína. Uivai, narvios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posto em esquecimento por setenta anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de setenta anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a arpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti. Porque será no fim de setenta anos que o Senhor visitará Tiro e ela tornará a sua ganância de prostituta e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. não se entesourará nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Fim daqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado. Você que acompanhou, Deus abençoe. Volte sempre. Curta. Comente e compartilhe este vídeo nas redes sociais. Fique com Deus. Fique na paz. Até a próxima leitura bíblica. Se ele quiser, tchau! Tchau!